Estamos de volta com um especial em homenagem ao aniversário de 10 anos aqui no SBT. O primeiro programa que eu apresentei aqui no SBT foi em 18 de outubro de 2003. Foram mais de 520 programas e o que não faltou também por aqui foi muita moda. A gente já encontrou uma banca aqui super legal e um look também interessante, né? Pois é, tem esse vestido aqui que está com a tendência renda, transparência. A minha dica seria sempre ter que olhar se o site tem selos de segurança. Dicas gastronômicas e pratos deliciosos, do popular ao sofisticado. Olha que bacana, a pimenta rosa, ela não é fácil de encontrar. A tradicional sobremesa francesa, o creme brûlée, agora tem sua versão junina. É o arroz doce brûlée. Os grandes eventos também não ficaram de fora. E olha só, gente, a gente encontrou a Beyoncé Cover aqui de Brasília. Qual é a diferença desse show? Beleza, dicas e cuidados não faltaram no quadro Se Cuida. Uuuh! Ai, gente, mas é gostoso! A solidariedade e o trabalho de instituições que trabalham em prol dos mais carentes. Se tem uma coisa boa de fazer na vida é proporcionar grandes momentos a quem precisa. Eu e minha equipe fomos ao famoso Lar dos Velhinhos Maria Madalena no Núcleo Bandeirante e levamos a maquiadora Tamara Silva para dar uma aula de maquiagem a algumas idosas e levantar a autoestima delas. Afinal, ficar bonita não tem hora e nem idade. Amanhã estaremos velhinhos. Ela se dedica a crianças carentes há quase 10 anos. Óticas Diniz inauguram a 25ª unidade no Distrito Federal, no Boulevard Shopping. Aqui ao meu lado, Aline, que está à frente da marca aqui em Brasília, em uma super inauguração hoje com a presença do DJ Eliezer, né? Isso mesmo, Rafaela. Estamos aí, né, abrindo as portas da nossa 25ª loja aqui no Boulevard. Só sucesso! Convidar todos os telespectadores aí para estar conhecendo nessa nova loja. Ficou um projeto lindíssimo só para receber vocês. E aqui a gente encontra as melhores marcas mesmo do mercado nacional e até internacional? Com certeza! E com os melhores preços! Convidar a todos aí que estão nos assistindo a conhecer a nossa nova loja no Boulevard, que ficou aí super aconchegante, esperando e aguardando só vocês. E aproveitem as promoções que é até o dia 22! Leila, a gente percebe que as óticas Diniz estão cada vez mais presentes na vida do Brasiliense. Hoje, por exemplo, com a 25ª unidade no DF, né? É, a gente tinha esse plano de expansão, de ir começando pelas satélites e foi crescendo aí uma trajetória de muito trabalho em 18 anos e hoje a gente está aqui inaugurando mais essa loja. Ficou muito bonita, por sinal, com a presença do BBB Eliezer. Como aqui é um padrão de shopping, a gente também reúne as melhores marcas para estar aqui. É um prazer para o shopping, para o Boulevard, receber a ótica Diniz e chega para somar. Aqui nas óticas Diniz nós encontramos as melhores marcas no mercado. Eu acho o atendimento da ótica Diniz muito bom. Eu acho que hoje é uma das melhores óticas do país, não só de Brasília. A ótica Diniz faz um trabalho pioneiro em Brasília. Os empresários envolvidos são muito dedicados. Tem uma linha que agrada a todos os gostos. E a inauguração da 25ª unidade da ótica Diniz aqui no Boulevard Shopping contou com a presença do DJ Eliezer. Eliezer, qual que é a sua impressão das óticas Diniz? A impressão é ótima. Na verdade, eu conheço toda a equipe, que é uma família. E eu tive a felicidade de fazer a campanha nacional da ótica Diniz. Então, eu tenho feito vários eventos por todo o Brasil pela ótica Diniz e hoje aqui é mais um deles. Então, eu me sinto muito feliz e grato por fazer parte dessa família aí. Com ambiente de 60 metros quadrados, da arquiteta Ângela Brito, Banco de Brasília BRB, homenageia o segmento Millennium Capital na Casa Cor. Ângela, como é que foi o processo de criação desse ambiente? A ideia para começar todo o processo de criação desse espaço começa com o nome BRB, particularmente a novidade BRB Milênio Capital. Os tons que a gente trabalhou, o Fend, que é uma cor que permite receber qualquer outro tom de forma equilibrada. No caso, o outro tom era a cor da marca BRB. E esse tom azul foi amortecido por essa cor Fend. E a gente fez todo o ritmo do espaço, tapetes, cadeiras e detalhes, puxando para essa cor da marca. A parede de pedra que a gente usou, que não é pedra, não sei se vocês separaram, mas foi um trabalho de gesso, que é mais sustentável do que dinamitar uma pedreira inteira. A gente está evitando fazer isso. O piso também parece madeira, mas não é. A parede da entrada, do hall de entrada, parece mármore, mas não é. Também é textura. Esse espaço atendeu, ele reflete bem o que é esse novo segmento do banco? Com certeza. O Milênio Capital é uma proposta que o BRB vem trazer para os seus clientes, para todos os seus correntistas, buscando atender a uma expectativa, atender uma demanda por um segmento, por um trabalho diferenciado. É um público que busca exatamente uma atividade mais seleta e busca esse tipo de espaço, esse tipo de proposta. Então, eu diria que a atividade do Milênio Capital se integra com a nova proposta, com o novo momento do banco, que é buscar esse tipo de cliente, esse tipo de correntista que nós estamos alcançando com o Milênio Capital. Qual que é a importância desse ambiente aqui para esse novo segmento, já que existe uma grande promoção dele, né? A importância é estarmos divulgando o nosso cliente, esse novo segmento dentro do banco. Esse segmento que procura privilegiar o cliente no atendimento, evitando que o mesmo não perca mais tempo em fila, que agilize o seu trabalho dentro do banco, que tenha um atendimento diferenciado, personalizado para cada cliente. Quando que surgiu a ideia desse evento aqui hoje? Qual que é o objetivo dele? Bom, o evento hoje, ele está focado num público um pouco diferente, que é o público institucional. O banco também está tentando realizar essa aproximação e, portanto, hoje fizemos esse evento. O BRB tem uma intenção de estreitar o relacionamento com a sua clientela, seja ela Milênio Capital ou potencial Milênio Capital, e, principalmente hoje, a gente tentar estreitar o nosso relacionamento com as fundações, os fundos de pensões, no qual o BRB tem grande intenção em estreitar essa parceria. faz muito sentido trazer as pessoas para um espaço desse de convivência, já que o banco busca exatamente essa aproximação com a cidade. Achei bastante importante o movimento. E aqui vai uma dica para as mulheres que estão acima do peso. Já tentou várias dietas para emagrecer e nada? A balança virou sua inimiga? Então conheça Araguaia Emagrecedores, sucesso de vendas e resultados em todo o Brasil. Araguaia é um poderoso aliado contra o excesso de peso, gula e ansiedade. O chá do Araguaia é um composto de 10 ervas que proporcionam bem-estar, tem ação desintoxicante, digestiva e diurética, acabando com a retenção de líquidos e ainda queima calorias. As cápsulas do Araguaia ajudam a saciar sua fome, prevenindo você dos exageros na hora das refeições. Uma combinação perfeita para você conquistar o corpo dos seus sonhos e melhorar sua autoestima. Araguaia Emagrecedores é você na sua melhor forma. Você encontra a linha completa do Araguaia Emagrecedores, já à venda nas drogarias Rosário. Em 10 anos, o que não faltaram no programa foram as promoções. E hoje, claro, vamos fazer mais uma. Gosta de rock? Queremos te levar para curtir o show do Aerosmith, que desembarca nesta quarta aqui na cidade, no Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha. Confira na nossa página do Facebook, Programa Inside do SBT, e saiba como participar. No nosso Instagram, arrobainsidesbt, também está rolando o sorteio. Já se passaram 10 anos e parece que foi ontem que tudo começou. Hoje, ainda aprendo e quero crescer ainda mais. Comecei menina e hoje sou mulher, mãe, esposa. Quero agradecer a todos que me acompanham nessa trajetória, que nunca foi fácil, mas prazerosa. A minha equipe, pela dedicação aos meus grandes parceiros aqui do SBT, clientes, amigos e minha família. E obrigado a você, público, pela intensa companhia de sempre. Que venham mais 10 anos!